Tch, ela constra a jet do agrefete abadほど A camuflada, ela joga na cana A viagem gosta mesmo é te correr perigo Eu tinha que suar lá na base tu, fica a gamada Se nada é a esplanada então é no CG Logo não prefere cabuscetinha que eu vou machucar lá Toma, 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 toma DJ JV de Vilavelha Toma 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 Tom Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Toma bala, toma bala, toma bala Caralho! Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala eben How about you! I J! V! de vila velha O DJ mais gostoso do Espírito Santo Pai dao Pai dao Pai dao Pai dao Pai dao